Mike Zee! Versus MC Sulze! As mina tá na casa, certo mano? Satisfação total! Quem começa? Ai, 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 ai! Ai, ai! E ai, fala tu! Suze começa, Mike responde, bate e volta! E o bicho vai brigar! Quem que é meu, bagulho? Pegar fogo e joga a mão pro alto! Joga a mão pro alto, todo mundo! Vai! Rô, 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 rô! Essa é a base de São Paulo! Sou o círculo mais pesado da tribo que incentei sem matar! Não sei! Isso é matar! Sou o círculo mais pesado da tribo que incentei sem matar! Não sei! Isso é matar! Não sei matar da aldeia cheguei aqui pra mostrar E é o Olivo que veio pra constar! Porque o Olivo é cheio de Deus! E agora acabou a tua chance! É tudo meu! Porque eu cheguei pra outra que as minas tão na atitude! E lembrei que ser rude! Porque eu sou uma moça delicada! Gosto de mandar muito bem! Elegança na improvisada! Moça delicada! Já falou que manda até uma improvisada! Ela é bonita! E até vai idosa! Mas o Dick Vigarista não quer penelo, bicha hermosa! Ei! Esse aqui é levada! Vem pagar de punita que você morra aqui atropelada! Na moral, sabe que é onde bater o sangue? Se eu não é estética, é batalha de sangue! Não! A vida é suave! Se é Dick Vigarista, é o Butler na minha frente! Eu vim pra mostrar, fazer bem diferente! Porque se o Butler só quer a medalha! Se o Dick Vigarista é o Butler na minha frente! Só que é batalha! Proveço agora quando você se atrapalha! Na moral, agora eu estrondo! Pode! Se o Dick Vigarista consegui pegar o fogo! Ai, não deu! Porque o correio do arcomenda desapareceu! Porque nunca chega assim na minha casa! Mas hoje a minha rima chega e furia em um traza! Fala de correio, que sacanagem! Fala de correio, não faz rap de mensagem! Aê! Não é SMS! Quando você perder, digita SOS! Faço mensagem, faço boeria! Não preciso de correio, eu mato por telepatia! Porque a galera entende é diferente! Eu faço rima de ingoi e entro na tua mente! Cê não entra na mente! Sinceramente, mano, você não é inteligente! Mano, olha que bacana! Eu fui te matar e eu vim na saca da cigana! Yeah! Barulho pro primeiro round de Ambrata! Para decidir esse primeiro round! Barulho pra Mikezim! Barulho pra Suzi! Vamos lá, mais uma vez! Alto e para um MC só, certo? Barulho pra Suzi! Mike Zinho Plataia Mike Zinho Jornal dos 3, 2, 1 1 a 0 Mike Zinho acertou Quem terminou começa Mike Zinho ataca Agora o bicho pega Gerar o amor pro alto Energia positiva Nada pode nos abalar família Hoje é dia E se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita hippie Hippie Rapazinha da bolo na chuva Sua rima é que eles desmolam Pode chupê tão preto Porque nem a chuva Vai estragar o seu velório Vem! Mano, você tá ligado que eu vou limpar no mano como se fosse uma estaladeia? Sai fora! Pode sofrer água Mas aqui dentro sua chave foi tiradaia? Se tu quer me matar pode matar Porque eu consigo até ressuscitar Porque sabe que eu tenho a mente criativa Eu tenho o outro e eu também tenho o outro e eu também tenho o dono da vida E isso é muito diferente tem que entender Pra ser o repota Eu tenho pra você Porque a mulher não só é bando e feito Mulher inteligente Se a gente merece respeito Se a gente merece respeito O mestre agora vai além Mulher merece respeito O homem merece respeito E o respeito é pra quem tem Se respeita, se aquece, imota na atitude Não vem com esses seus gritinhos, vem rima ser rude Porque pra mim isso não vale assim Eu chego timotro, eu sou super caiatinho Você que fez um gritinho, um instrumental E sabe que eu vou fazer um cristalho aqui muito fatal Ela rima assim, toda cansadinha Parece a banda usando o hino nacional Não, eu tô um som perdida Eu tô muito bem encontrada na minha vida Porque sabe que eu chego na rua agora Me formei, eu sei que sabia, eu sou professora Terceiro! 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 Meu Deus do céu! Não tem como, a plateia já deu uma mão Agora com os jurados, meus amigos Três, dois, um Terceiro! 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 Muita barulho pro terceiro! Só quem tá feliz, mano, joga a mão pra cima Quem tá de médio, velho? Aqui não é lugar, hein? Aqui sempre vai começar Geral, geral, que a mão pro outro aí! O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Professora na proposta E me falaram que a educação do Brasil dá uma bosta Vem! Ela tá uma bosta Você fez uma tata, agora fiz uma resposta É professora? Aqui na CREG Eu sou o aluno que te ensina o que é F Pode ter pra me ensinar Mas eu consigo fazer, consigo categoria Porque eu sou professora na pista Me formei em teatro, sou artista E com certeza eu roubo duas cenas Faço toda a cenas E roubo nesse esquema E trata a gema Rápido nesse esquema Por isso que eu faço o rap Pra livrar da gema Tá livrando a gema Na moral, agora é assim que é o repente Mas antes de você livrar da algema Pega a consciência e tenta livrar da sua mente Minha consciência Ela tá livre da inteligência E tá nadando no mar de sabedoria Por isso que eu resolvi fazer minha poesia As suas poesias E por isso que eu rimo aqui na heresia Falou de consciência na levada Depois de te matar minha consciência vai ficar pesada Ele tá com o ar do coração Eu tenho a arma aqui na minha mão E não pode chegar assim na metralhadora Fazendo minha rima que eu adoro Ela tem uma arma na mão E eu não pago de poesia Eu não pago de heresia Fazendo oficina e sabe que agora não é uma fantasia Errei, ai não desanima O microfone é uma arma Vamos ver quem atira mais cima Atirando rima engatilhada Porque sabe que na minha mente tá armada Tá engatilhada Atiraria pesada Porque as mina tão muito bem representada Muito barulho pra batalha Pra gente decidir esse terceiro round que foi de alto nível Barulho pra Mike Zim Suzy Mais uma vez Mike Zim Suzy Pera lá, pera lá Gente, olha só Alto, bem alto E pra um MC só, tá na mão? Só um MC Vamos fazer na mão? Vamos fazer na mão? Vamos para os jurados Vamos para os jurados Vamos para os jurados Depois a gente volta aí para a pantera Jurados em 3, 2, 1 Mike Zim Próxima fase, certo? Muito barulho pra essa mina Pesadora do rap Valeu, galera Valeu, gurias Aqui é por nós Pelas mina também Representando o rap como um todo Mas entendendo que a representatividade é muito pequena Uma mina no meio de 8 MC Vem, gurias Vem pro papo Que ele é nosso Vem pro papo